Olá, você já deve ter ouvido falar da importância da infância, da nossa formação, os conceitos e o que tem de mais importante é que a gente aprende na infância o que esperar do mundo, o que esperar das pessoas, meio que para o resto da vida. E eu falo meio que dá para a gente mudar isso se foi uma infância dolorida, que a gente absorveu algumas coisas muito negativas e irreais, mas é preciso um trabalho, é preciso um esforço em cima disso. E se é sobre essas questões, de quem teve uma infância mais violenta, como é que fica a cabeça, o comportamento dessa pessoa, e ajuda um pouco até a gente entender algumas pessoas à nossa volta aí, do porquê que as coisas acontecem desse jeito com elas. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de cada vídeo mostrar um exemplo de assunto, de tema, que você pode contar com o psicólogo, que você pode levar numa terapia para tentar trabalhar, para tentar se entender melhor, dar uma regulada na tua vida, tentar aí que as coisas funcionem de um jeito mais bacana. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem o link aqui na caixa de informações, pelo WhatsApp aqui é até mais prático de você pegar as informações práticas de horário, valor, onde atende, atende na região da Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo, para o atendimento presencial, ou então, que é perto de metrô, ou então online para qualquer lugar, inclusive para quem está em São Paulo e prefere. Vamos entender essa coisa então, que a gente ouve muito falar de uma pessoa que teve uma infância violenta, e as pessoas meio que defendendo uma forma agressiva de lidar com criança, e o argumento maior que a gente ouve por aí é, eu apanhei, deu tudo certo comigo, eu apanhei e olha como é que eu estou, ah, eu tive um pai que era agressivo, que gritava, que às vezes não apanha, mas tem todo um contexto ali que é muito igual em termos de resultado psicológico, tive um pai e uma mãe que era agressivo, ou que sumiu, ou que não ficava em casa, ah, mas deu tudo certo, estou bem aqui. Tem um lado bom e ruim da pessoa tentar dar essa dourada na pílula, e tentar ver como tudo bem, porque ela pode estar num discurso que dá tudo bem, mas quem está perto dela está vendo, de que não, ela é uma pessoa que entende a violência como uma coisa natural, que ela pode fazer isso contra as outras pessoas, que ela pode lidar com os filhos dela desse jeito também. Quando fica aquele amargo, a pessoa que foi tratada, que foi educada com violência, é bem comum passar a ter uma vida adulta totalmente insegura, totalmente com um sentimento de não saber de será que ele é amado, será que gostam dele, porque faziam aquilo com uma intenção de educar, colocava uma palavra aí, não, isso é para você ser mais educado, mas às vezes, né, quando não é só a raiva jogada em cima da criança, mas fica com aquela sensação da pessoa não se aceitar como é, porque deixaram muito claro que ele não era aceito como era, e que era muito vigoroso o castigo por ser de uma forma errada, diferente do que esperavam dele. E isso é muito diferente de alguém sentar, conversar, explicar, e por que não se fazia tanto isso? Vamos entender, vamos até torcer para colocar isso no passado, né, se fazia, vamos considerar que cada vez menos está se criando de uma forma agressiva as crianças, mas era uma que era o conceito da época, não é assim que se educa, é assim que se ensina, isso é o certo, então tinha aquela coisa do seu certo, ninguém parava para pensar que sequelas aquilo deixava. Também era mais prático, mais fácil, dar um safanão é um segundo do que sentar, conversar, explicar, depois explicar de novo, quem tem filho sabe, depois explica mais uma vez, e é muito mais custoso. Só que fica com uma pessoa que sabe que ela seria muito mais amorosa na vida dela adulta, com os próprios filhos, às vezes até com os amigos, com o companheiro ou companheira, se tivesse recebido mais amor, se tivessem sido mais amorosos com essa pessoa, se ele tivesse aprendido essa relação mais delicada, mais de observar, mais de olhar o que você tem, do que você precisa, de... por que não foi feito isso? Ele não sentiu, a pessoa, ou ela, não sentiu que alguém parou e falou assim, vem cá, você está fazendo alguma coisa aí que não é legal, porque a criança quando leva bronca, quando apanha, alguma coisa ela fez que não era o esperado. E aí, quando leva um safanão, a ideia é, eu sou muito errada, não tenho amor, e aí ela cresce com essa sensação de que ela não tem amor dentro dela, e ela não vai ter amor para dar também. Ela não recebeu, ela não conseguiu desenvolver aquilo. Então, essa coisa, apanhei na infância e ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem, mas a pessoa passa uma vida com problema de relacionamento com os pais, com aquela dificuldade de estar próximo, passa uma vida com dificuldade de falar, eu te amo, para os próprios filhos, para outras pessoas, para a pessoa que ela está se relacionando romanticamente, às vezes até para amigos, você tem um amigo que é tão caro para você, que é tão importante, e você não consegue falar nenhuma palavra, nenhuma frase que demonstre o quanto essa pessoa é importante para você. São aqueles amigos que se tratam no safanão e falam, ah, está tudo bem, a gente se entende. Quando são dois que viveram o mesmo tipo de infância, os dois meio que se entendem, parece que tem aquela coisa, ah, estamos disfarçando aqui, a gente faz esse comportamento externo na grosseria, mas por dentro a gente sabe. Mas, de repente, você está lidando com uma pessoa que não teve essa mesma infância, que teve uma vida de amor, que sabe o que é amor de verdade, porque ela recebeu, ela não vai gostar de receber o safanão, ela vai falar, não, espera lá, isso aqui está distorcido, isso aqui não é legal. Ou então uma pessoa que já está fragilizada demais, que já recebeu tanto safanão, não, a pessoa não vai aceitar, né? Então uma pessoa que se torna violenta, se torna explosiva ao longo da vida, muitas vezes não sabe porquê, mas ela pode estar repetindo um padrão de terem sido explosivos com ela, é a forma que ela aprendeu a lidar com os problemas. Tiveram problema com ela e gritaram, explodiram, botaram num castigo ilógico, que ela não entendeu o que era aquilo, qual era a relação daquele castigo, com o que ela tinha que aprender, com o que ela fez. E aí o que ela tem para o resto da vida é continuar sendo explosiva, é continuar resolvendo as coisas no grito. E não funciona, né? A gente sabe que não funciona, não dá certo. E aí a pessoa entra num conflito interno, porque na cabeça dela funcionou com ela. Fala assim, ó, tô bem, eu cresci, como é que você não vai aceitar um grito também? Se eu recebi grito e aceitei, aí é que tá errado, precisa cortar esse ciclo. Em algum momento a gente precisa parar de repetir esse tipo de coisa, parar de passar pra frente esse tipo de coisa, porque vai funcionar. Vai, sabe, corta uma geração e mais daí pra frente vai tudo bem. Então, presta atenção nisso, nesses seus comportamentos totalmente desfuncionais, principalmente se você for explosivo, se você for agressivo, como é legal a gente entender da onde que ele veio, o que que você tá repetindo ou o que que você tá tentando. Porque muitas vezes a gente repete uma situação ruim que aconteceu na vida da gente por alguns motivos. Um, porque é o único jeito que você sabe fazer, foi aquilo que você aprendeu. Outro, porque você tá tentando repetir aquela cena original, ruim, dolorida, pra tentar reconstruir, pra tentar refazer. Só que você não faz isso de uma forma consciente, você tá indo no automático. E o que você acaba fazendo é reforçar o problema que você já vem trazendo, que você gostaria muito de conseguir refazer, de conseguir, sabe, perceber que as coisas podem ser diferentes. Então, muitas vezes, a chance que você tem de fazer isso, de rever como as coisas podem acontecer, como pode existir na tua vida, é o processo terapêutico, que vai por vários caminhos. Vai pelo caminho de entender o que aconteceu com você, às vezes de lembrar, às vezes não precisa lembrar. Às vezes você fala, nossa, tive um passado tão doloroso que eu não quero mais ficar cutucando. Não precisa repassar as cenas. A gente pode entender esse seu sentimento, da onde que veio, e perceber o que pode fazer agora pra dar uma remodulada nesse sentimento. Tem muita coisa pra ser feita, pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa num psicólogo pra te acompanhar. Obrigada por me assistir.